Olá, hoje vou contar pra vocês sobre a cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Aproveite a cidade, mas não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Gramado é o município do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Localiza-se na Serra Gaúcha, mais precisamente na região das Hortências, estando a uma altitude de 830 metros. Sua população estimada em 2018 é de 35.875 habitantes. Possui uma área de 237.019 quilômetros quadrados. O município de Gramado foi criado pela Lei 2522, de 15 de dezembro de 1954, após ser emancipado da cidade de Itaquara. A região era habitada por índios caingangues, posteriormente, foi colonizada por descendentes jassorianos, imigrantes alemães e italianos. Sua demografia é etnicamente variada, com forte influência alemã e italiana, o que se reflete especialmente na culinária e na arquitetura urbana e rural Gramado, também foi colonizado, em menor número, por portugueses, sírios e libaneses. Com uma economia voltada ao turismo, a cidade recebe anualmente milhões de turistas nacionais e estrangeiros. História Povoamento A Serra Gaúcha foi habitada, desde tempos imemoriais, pelos índios caingangues. Nos séculos XVIII e XIX a região de Gramado era desbravada por descendentes jassorianos, os chamados tropeiros, que utilizavam a região para o descanso do gado. Dentre os pioneiros, se destaca a figura do tropeiro Tristão José Francisco de Oliveira, comerciante de cascas de grama munha, rica em tanino, que estabeleceu no local o primeiro rancho de tábuas de madeira dita falquejada. Suas terras, que aos poucos foram vendidas aos colonos, compreendiam todo o atual centro de Gramado, desde o mato queimado até os altos do Gramado Tênis Clube. Destaca-se a proximidade de Tristão de Oliveira com Tristão José Monteiro, fundador de Taquara, seu padrinho de batismo, de quem recebeu o prenome. Portanto, os primeiros moradores da região não eram elementos estrangeiros e ali se estabeleceram por volta de 1875. Tempos após, em 1913, colonos descendentes de imigrantes alemães e italianos chegaram à localidade. O primeiro administrador da cidade, notadamente conhecido como seu fundador, foi José Nicolete Filho. Sua denominação parece ter se originado de um pequeno campo que ali havia e que servia de lugar de repouso. Geografia Localizado na encosta inferior da região sul do país, no Rio Grande do Sul, mais precisamente na região das Hortências. Gramado dista 115 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre. Possui um relevo bastante acidentado, tendo sua área urbana localizada a 830 metros de altitude. A combinação deste relevo com a hidrografia abundante proporciona a Gramado diversas cascatas e vales. O município é parte das bacias dos rios dos Sinos, Icaí, e é entrecortado por vários riachos, nascentes, cascatas e lagos. Além de possuir uma vegetação ainda densa de araucárias e outras árvores nativas da Mata Atlântica. O município de Gramado pertence à zona climática CFB, segundo a classificação do clima de Copen. Tal tipo climático se caracteriza por ser um clima úmido temperado. No verão, temperatura amena, em torno de 22 graus Celsius, com alguns dias mais quentes, mas com noites sempre agradáveis, moderadas pelo ar das montanhas e dos bosques. Os invernos têm temperaturas moderadamente baixas, às vezes abaixo de 0 graus Celsius, congeadas frequentes. A queda de neve não é algo muito comum na cidade, e quando ocorre, costuma ser leve. Demografia. A população do município é estimada em 33.706 habitantes. Destes, cerca de 84% vivendo na área urbana, e 16% vivendo em área rural. A densidade populacional é estimada em 142,2 habitantes por quilômetro quadrado. Economia. Com uma economia voltada ao turismo, a cidade recebe anualmente cerca de 6 milhões de turistas. 90% de sua receita é proveniente da atividade turística. Indústria. Atualmente existem mais de 100 indústrias no setor de móveis, 19 fábricas de chocolates. Dezenas de malharias e outras centenas de empresas que trabalham na construção civil, um dos setores mais rentáveis do município. A agroindústria também tem grande destaque na economia local, uma vez que emprega famílias inteiras, de imigrantes italianos e alemães em sua maioria. Em mais de 70 empresas artesanais ou semi-artesanais que produzem mel, geleia, vinho, queijo, graspa, pão caseiro e cuca. Um detalhe da atividade econômica local é a utilização de matéria-prima da própria região, como a madeira, o couro e os produtos coloniais. Mais de 300 artesãos fazem parte da Associação Municipal da Classe, sendo que 100 famílias dependem exclusivamente desta atividade econômica. Turismo. Gramado é uma cidade marcada por muitas belezas, possuidora de riquezas naturais exuberantes. Sendo o maior polo turístico do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil. A cidade destaca-se como centro de grandes eventos, congressos, seminários e encontros. Além de sediar anualmente um dos mais tradicionais festivais de cinema da América Latina, o Festival Brasileiro e Latino de Cinema, durante o qual são distribuídos os prêmios Quequito. Outros eventos importantes, que atraem milhares de turistas, são o Festival Natalino conhecido como Natal Luz e a Festa da Colônia. Esta é uma das festividades mais integradoras dos grupos que colonizaram a região. Açorianos, alemães e italianos. Para o evento natalino, são esperados entre um milhão a um milhão e meio de turistas, sendo um dos principais eventos para ajudarem nas finanças da cidade. O turismo na cidade gera mais de 1,5 bilhão de reais anualmente para a economia local, o que significa cerca de 86% do PIB. Durante o ano, a cidade recebe cerca de 6 milhões 500 mil turistas, com os maiores fluxos na época de inverno e também durante o evento do Natal Luz. Entre as atrações mais visitadas pelos turistas estão o Harley Motor Show, Hollywood Druin Cars, Salão dos Supercarros, Mirante Vale do Quilombo, o Lago Negro, o Lago Joaquina Bière, o Pórtico de Entrada via Taquara, o Pórtico de Entrada via Nova Petrópolis, o Minimundo, a Cascata Véu de Noiva, a Aldeia do Papai Noel. No Parque Knorr, o Palácio dos Festivais, a Praça das Bandeiras, a Rua Madre Verônica, Rua Coberta, a Praça Major Nicolete, a Igreja São Pedro, o Centro de Cultura, o Museu Duz, festivais de cinema, Igreja Luterana, fábricas de chocolate, Greama Museu de Cera, Rua Torta, R. Emílio Sorgetes, Soulan, entre outros. Outro local que merece uma visita é o Museu Medieval, situado num castelo estilo medieval, o qual vem sendo construído durante os últimos 30 anos, exclusivamente por uma única pessoa, seu proprietário. Além de exibir brasões e armas medievais, também abriga o único museu de cutelaria do Brasil, exibindo facas, espadas, adagas etc., de todas as partes do mundo. Além do turismo familiar e de grupos, Gramado tem se tornado referência no turismo de negócios. Em virtude deste novo nicho, a cidade construiu uma estrutura para abrigar todos os tipos de atividades. O Gramado Serra Parque e a Expo Gramado são espaços que juntos somam 35 mil metros quadrados de área, e que possuem infraestrutura suficiente para abrigar. Grandes feiras. Hotéis como Serra Azul e o Serrano apresentam centros de convenção com equipamentos adequados para a realização de painéis e debates. Além desses, o Palácio dos Festivais também pode servir de auditório, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul construiu seu próprio centro de eventos e treinamentos no município. Diversos eventos como congressos e festivais ocorrem em Gramado durante todo o ano. Durante o inverno, por exemplo, há o Estação Gramado, o principal evento nesta época do ano. A cidade recebe outros grandes eventos, como o Festival de Cinema de Gramado, Natal Luz, como também a Festa da Hortências, Chocofest, Festival Internacional de Publicidade Afenin, Feira Nacional da Indústria da Moda, entre outros. Este é o canal Cidades Flight. Gostou do vídeo? Deixa o like e comenta pra onde você quer ir no próximo vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!